Fala galera, vou mostrar esse vídeo aqui para vocês um problema crônico que essa caixinha da Ultimate Ears, no caso aqui é uma Megaboom, mas eu acredito que todas as caixinhas tem esse mesmo sistema de microfone e mostrar para vocês aqui um problema crônico que esse microfone causa e uma forma de fazer uma manutenção preventiva nele, também mostrar como que faz para abrir ela, trocar bateria, caso seja necessário. O problema crônico é esse aqui, o microfone ele oxida, se você utiliza ele em ambiente molhado, piscina, praia, esse microfone oxida e a caixinha para de funcionar. Então vamos abrir aqui agora e ver qual é o estado desse microfone aqui, essa caixa aqui ainda está funcionando. Essas duas aqui pararam de funcionar por esse motivo. Então utilizando aqui uma, o ideal seria utilizar um objeto plástico para abrir, mas como eu não tenho aqui, eu vou utilizar essa faca. introduz aqui para a lateral, ó, agora foi. Aí solto o clipe, a presilha, são quatro presilhas, duas, três, quatro, então tá aberto aqui. Ó, também já tá oxidando ali. Deixa eu jogar um pouco de luz aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, começou a oxidar. Então eu vou remover ela e fazer uma manutenção preventiva. Vamos lá, para remover ela aqui, você precisa tirar os outros clips que tem na lateral dela. É ideal utilizar uma ferramenta de plástico para não danificar nada, né? Mas como eu não tenho aqui, eu vou correr esse risco. São quatro presídeos. A mão não sai não. Nossa, saiu um lado. Dois lados, na verdade, já saíram. Aqui também já saiu, parece. Já. Então, só ir gradativamente levantando ela, dessa forma. Prendeu de novo. Pronto, saiu. O conector da bateria fica do lado de cá. Então, é interessante levantar por esse lado primeiro. E... saiu. Então aqui, como vocês podem ver, o microfone está começando a oxidar. Ali embaixo, olha. Ainda funciona normal a caixinha, mas olha lá, tudo oxidado. Eventualmente, ela pode parar de funcionar por conta disso. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar esses dois lados, aqui e aqui. E vou aplicar um silicone aqui para proteger contra futuras ingressões de água. Porque da caixinha inteira, essas são as duas únicas partes que são expostas à água. Justamente por ser um microfone. Esse microfone está aqui porque essa caixinha é capaz de fazer ligações. Tendo a ligação indo através da caixinha. Então, vamos fazer a limpeza aqui. Remover aqui também essa... Esses plásticos que são... Que mantém a vedação no local. Remover a vedação. Limpar. E... Colocar de volta. Nossa, está bem feio. Escovinha. Algo tem que ser bem leve para não danificar os componentes eletrônicos. No caso aqui, essa escovinha já tem um pouquinho de micro óleo. Esse micro óleo aqui. O silicone que eu vou utilizar, ele não é aquele que seca. Não é o sólido. Eu vou utilizar um silicone pastoso. Agora está bem limpinho. Lógico que isso vai fazer ela perder a função... A função dela com o microfone. Mas essa função para mim não tem... Não tem qualquer valor. Não tenho interesse nela. O importante para mim é a caixinha continuar funcionando. E não parar de funcionar como as outras. Agora está bem limpinho. Vou jogar uma luz aqui para vocês verem. No momento certo eu abrir. Se não ela iria parar de funcionar também. Tirar um pouquinho daquela zinabre que está ali. Beleza. Show. Agora eu vou pegar o silicone. O silicone. Vou aplicar um silicone sólido. A ideia do silicone é... Evitar... Que a água... Venha aqui nessa... Nessa região. E... Cause... Faça com que ela... Continue esse processo corrosivo né. Vou colocar dos dois lados. E um pouco até em cima da placa também. Caso a minha vedação aqui que eu estou... Quando eu refizer ela não fique... Grandes coisas. Ela... Vai proteger um pouquinho a placa. Como eu te falei. Como eu estou falando. Esse silicone é pastoso. Então ele não vai endurecer. Se eu precisar fazer alguma manutenção aqui. É só remover ele. E está tudo certo. Para mim está bom. Eu vou deixar ela aqui. Vou colocar o... Passar um pouquinho aqui também. Agora eu vou encaixar a borracha novamente. Um pouquinho nos conectores da bateria. Para evitar os inabres. Um pouquinho na bateria. Colocar de novo a vedação. Então agora na hora de fazer a montagem. Só vim aqui. Já está tudo lubrificado direitinho. Encaixar aqui. Lembrando que... Essa parte aqui tem que ficar para o alto. Essa parte mais alta. Ela tem que ficar... Da borracha tem que ficar para o alto. Encaixa aqui. Encaixa aqui. Encaixa na própria plaquinha. Dessa maneira. Vem com essa argola externa. Coloca... O ângulo aqui. O chanfrozinho. Virado para baixo. Senão ele não vai encaixar. Se eu consigo mostrar aqui. Dessa maneira. Uma porra. 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 Aqui. Lançando. Da outra. Uma porra. interno, isso aí agora eu vou aplicar um pouquinho mais de silicone aqui desse lado porque saiu no manuseio aqui né então, silicone nela um pouquinho aqui também silicone é bom para evitar oxidação ele é dielétrico né então agora a bateria já está lá dentro é só pegar e encaixar ó encaixou encaixou deu para escutar os cliques vamos verificar se está funcionando já conectou então podemos fazer a montagem final você pode abrir aqui para facilitar na hora de ver na hora de ver se as portinhas estão encaixando corretamente encaixou correto lá vamos ver se tem uma verificação aqui pronto fechado vedada e agora a gente pode fazer um teste até com o telefone para ver se o microfone vai funcionar então vamos fazer uma ligação então vamos fazer uma ligação aqui agora e vamos ver se o microfone funciona mesmo tendo mesmo tendo mesmo tendo silicone nele tá me ouvindo mãe alô tá me ouvindo tá me ouvindo vai ligou tem querer eu acho alô não está me ouvindo então alô mãe bom como vocês puderam ver aí não funciona o microfone com aquele silicone lá então fica dessa forma vou fazer uma outra ligação aqui para ela e eu acho que tem a função de gravar a ligação aqui e vamos ver e vamos ver o que a gente consegue ouvir sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal vou tentar mais uma vez antigamente tinha uma função aqui de gravar a ligação aí dava para a gente entender qual é a qualidade do áudio que está sendo captado pela caixinha oi 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 mãe tudo bem alô tá me ouvindo não tem opção mas não quer falar não o telefone bom não capta áudio mas vamos ver se toca a música aliás dá para ouvir já pela ligação deu para ouvir que ela está falando tudo normal então agora ela está protegida o microfone que fica aqui embaixo está protegido contra a ingressão de água e que eu perca essa caixinha pela mesma razão que eu perdi essas duas essa daqui eu vou ter que trocar aquela placa de baixo para que ela volte a funcionar beleza então se foi útil aí para vocês não se esqueçam de deixar seu like se inscrever deixar um comentário aí embaixo valeu, um abraço